O que é tensão de flutuação? É um sistema de carregamento, mas que quando atinge a carga completa da bateria, para de mandar, mas não deixa completamente de mandar energia. Existem alguns carregadores antigos que eram feitos de transformador, então eles eram bem pesados e parrudos, que aguentam som automotivo, aguentam partida no carro. O que eles tinham de efeito colateral? Eles iam carregando a bateria, quando chegava na tensão nominal eles seguiam mandando. Vai tirando a vida útil da bateria se você está mandando carga enquanto ela não precisa. O carregador de celular é flutuante, chegou em 100%, parou de mandar. Não vai baixar do 100%. Se você estiver jogando ou fazendo qualquer coisa no celular, ele não vai baixar do 100%. Por quê? Porque o carregador está segurando a energia dele na flutuação. Então, usa a tecnologia a teu favor e a favor das tuas baterias.